Hahahaha É agora que tu vai cair vagabundo Cala a boca que é saldo Ei se imaginar vai cair Fica dentro do meu da minha esposa Vai cair vagabundo Sai, vai o filho Vai cair Pede pra sair o Hulk Pede desculpa Cala sua boca se eu sei vergonha Pelo amor de Deus não deu um pra ele o Hulk é rico Quer fazer alguma coisa A gente não pode deixar o teu nome e nós Não, não, não Olha só Cala a boca Olha aqui a conta Olha a conta no Instagram da Gwen Ele tá votando em cima dela E ele é meu melhor amigo Calma, calma, calma Calma Olha só Nossa senhora Que criança Olha só Pela boca Aaaaah Ai Ai Perfeito Sonic É isso que eu vou ter Não, não Não, não Tomei-te o Hulk Olha só Palmeir quem anda pra dia tá caído O único que não caiu foi o traidor do Hulk Daí ele dizendo pra lá Çaí para ela glass Aqui, criançada! A culpa disso tudo é de vocês! Essa hora já era pro Hulk ter caído! Olha, meu peraí, eu tô te seguindo com a minha super velocidade! Caraca, Sonic, você é muito rápido! Olha só! Toma aqui, vagabundo! Sai daqui! Corre! Olha só, olha só! Figas, 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 figas! Ai, minha aranha, por que você tá tão nervosa? Cara, eu já expliquei dez vezes o Hulk tá dando em cima da minha namorada pelo Instagram, cara! E eu só tava fazendo ele pagar até vocês dois imbecis chegarem e estragarem tudo! Calma, a gente vai ter ideia de conquistar! O que que aconteceu? Tanta direita, né, papai? Ele tava dando em cima da minha mulher pelo Instagram, velho! Ele curtiu três fotos dela e ainda mandou Oi, linda, no direct! Ah, papai, então assim, ó, você vai ter que acabar com a cidade inteira, porque a mamãe tem mais de 100 mil likes! Não é like! Você escutou o que eu falei, criança? Cortida! Ele mandou Oi, linda! E ele é meu melhor amigo e sabe que eu sou casado com a sua mãe! Não, é verdade, papai, eu tenho que concordar então! Então por que, de diabos, você não deixou eu matar aquele vagabundo? Eu tô sentindo o cheiro... Eu tô sentindo o cheiro de corno! Ah! A gente precisa fazer ele! Vamos fazer ele! Conseguição, conseguição! A gente não pode deixar ele fazer isso! Ele é um índice, eu errei melhor! Pera, pera, vamos! Vamos no seu carro, no seu carro! Vamos direto atrás dele! Olha só, ele é meu pai! A gente não pode deixar ele fazer um helicóptero! Não, agora vai ficar mais difícil essa perseguição! É agora que eu vou jogar aquele Hulk do prédio! Meu Deus, eu já sei, bebeirinha! Sobe! Vamos lá! A gente tem que meter o meu pai! A gente não pode deixar ele cometer um crime! Ele é um herói! Eu não se viu! Vamos! Vamos! Vamos atrás dele! Vamos lá! Ele pulou! Ele tá subindo perto do Hulk, bebe aranha! Cadê? 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 Ah! Aqui, olha! Chegamos! Chegamos! Ah! 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 Não vai deixar o meu pai! Pronto, Hulk! Vamos dar Hulk! Vamos dar Hulk! Vamos ajudar Hulk! Hulk! Olha só! Por que você foi fazer isso? É, tio Hulk! Por que você fez isso? Mulher casada, seu vacilão! Ah! Hulk, quero ajuda! Não, não, Hulk! Hulk, explicar! Hulk, explicar! Ajuda Hulk! Ajuda Hulk! Não, Hulk, explicar! Vou beber Hulk! Você precisa... Você precisa repreender os seus erros! Você tem que pedir perdão para o meu papai! Ah! Mas o papai é muito zandado! Cadê o outro galhão? Ah! Ah! Cadê? 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 O Hulk falou que... Não, não, não! O Hulk falou que... Que ele passou! E fez um despegador! Ah! Caramba! Derrubou ele ali embaixo! Eu acho que ele está dormindo! Quer saber? Vamos embora daqui! Desse o Homem-Aranha sozinho! Como vocês vão embora sem helicóptero? Ah! Bebê-aralha, a gente tem que seguir seu pai! Temos que seguir ele! Eu acho que ele deve estar infectado! Porque o meu pai não é do mal! Eu vou pegar aqui a localização dele, que ficou no helicóptero! E com certeza a gente vai descobrir o segredo dele! Vamos então! Mas a gente precisa de algum helicóptero! É, vamos descer de paraquedas e lembrar que a gente usa alguma coisa! Não acredito que você tem coragem! Eu tenho! Eu tenho! Carregou um pulso no prédio! Ei, amor! Por favor! Eita, tubarão rei! Esse cara é um super vilão! Eu acho que ele sabe a localização da minha namorada! Vamos ver se eu consigo decifrar o código morso que ele está falando através da mandíbula super desenvolvida com a garganta super profunda e desenvolvida dele! Olha! Ótimo! Ah! Ele falou que ela está debaixo do pier! Agora que eu já tenho informação! Calma aí! Não me viu? Toma! Ah, legal! Agora é só eu pular e ir atrás do pier! Eu vou te beijar, meu amor! Olha só, Bebê Sonny! Porque meu papai se vingou do Hulk! Agora ele tem que cumprir o que ele tinha me prometido! O que ele tem que fazer? Ele prometeu levar eu e você no cinema pra gente se divertir, jogar no lixo e correr de card! Eu vou ligar pra ele agora! Legal, legal! Mas peraí, eu já peguei a localização dele aqui! Não, calma! Eu vou ligar pra ele que ele já está aqui, bobinho! Peraí, ó! Tá bom, então tá bom! Vem lá! Peraí, gente! Alô? Papai, vai me desgadinho! Vai me desgadinho! Fala! O que que é? Papai, olha só! Você lembra que você tinha prometido que ia levar a gente pra ir no cinema? Cinema! Pra ir no lixo? Depois que se vingar no Hulk, tadinho do Hulk, mas... Papai, leva a gente! Vem buscar a gente pra ir lá! Leva, 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 leva! Aqui, não vai dar, não! Eu estou ocupado aqui, estou trabalhando no escritório! Não! Você prometeu! Você prometeu, né? Ah, minha garganta! Então, isso... Aqui, filho, manda sua praga e cala a boca que está do teu lado aí! E olha só... Não vai vir, não! Tu não vai vir, não! Não, papai está aqui no escritório, está trabalhando e tem mais o que fazer! Tem que botar a comida na nossa casa, senão depois tu passa fome e fica reclamando comigo! Cala a boca! Tá bom, então, papai! Tá bom, tá bom! Tchau! Fala, papai, com esse trouxa! Você viu que ele está mentindo pra gente, né? Ele está mentindo! Olha só, vamos atrás dele, vamos atrás dele! Você pega aquela localização aí? Eu estou atrás daquele nojento, mentiroso de uma figa! E é hoje que a gente vai descobrir o que ele está fazendo! Se ele estiver mentindo, a gente vai se vingar desse danadinho! Eu vou botar uma bombinha na cueca dele! Patinho! Patinho! Ah, então, finalmente eu te encontrei, meu amor! Ah, pera! A localização está chegando e a gente vai aqui que é uma... Ótimo, que perfeito, uma delícia! Adoro! Ah, não! Para a boca, primo! Não, relaxa, eles estão longe! Não, relaxa! Não, quem não deve não teme! Ele está com a sua mãe de corno! Ótimo, vamos... Ué, como que não é sua mãe? Eu botei ela, me traiu com o Hulk! Ela não veio mais vermelha! Ah, não é sua mãe? Olha, ele está seguindo ele! Teu pai é um mentiroso! Ué! O nariz dele vai crescer igual do Pinóquio! Eles vão pegar um helicóptero! Sobe aqui, agora que eu sou o Cuckold! Eu sou o Cuckold! Vem, vem na parte de trás! Entra junto, entra junto, entra junto! Ele não vai nem perceber! E aí, amor? E você vai beijar amanhã o Capitão América? Não, não vai nem perceber! Não, não vai perceber! Não, não vai perceber! Não, não vai perceber! Não, não vai perceber! Onde será que ele vai? Ai, você está expectando, não pode pilotar! Aqui, vai te pilotar! Como que ele não está vendo? Ele não é seco! O que é o Cuckold jogou no olho dele? E aí, você sabe aquela capa do Harry Potter? Eu estou usando ela! Ah, como que eu te vejo? Porque você também tem super poder! Ah, entendi! Vamos, o que é esse? Ele vai me derrubar a gente de novo do prédio? O que esse jantar está fazendo? O que ele não vai ser no prédio? Eu tenho o cara! Ah! Eu gosto de prédio aqui! Olha só, amiga! Ah, a gente chegou com ele aqui, ó! A gente chegou com ele aqui na localização! Esconde, esconde, esconde! Corre, corre, corre! Você viu alguma coisa, Delícia? Não? Ah, deixa eu... Sobe pela escada! Sobe pela escada! Vamos, vamos ver o que ele vai fazer! Ele já está me derrubando em um beijo! Você está com um bapho diferente! Ele mentiu para não levar isso no shopping para poder ficar com a minha mãe! Eu já sei! Amor, o que você comeu? Vamos ser brincadeira! O que ele vai fazer? Olha, quer ver? Isso aqui, ó! Isso! Quer ver? Não, não, não! Não, 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 não! Vamos, vamos, vamos! Gente, gente, gente! Minha mochila está coçando! Ah! 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 Quem fez isso? É o melhor prato que é esse! Ah! Tchau!